Mães atadas Sempre armada Segui seus passos Atei seus braços Pra você não me abandonar Só nem lembro seu nome Seu telefone Eu fiz questão de apagar Acertei os conteúdos Virei, virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Boca fechada, sem emaraço Eu tirei todas as chances Eu tirei todas as chances de ser uma rapaz Mas fui vencida pelo cansaço Nosso amor foi enterrado E descansa em paz Só nem lembro seu nome Seu telefone Eu fiz questão de apagar Seu telefone Acertei o telefone Acertei o telefone Eu tirei, virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Tô nem aí 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 Legenda Adriana Zanotto